Uma TV comunitária com as caras e as vozes da nossa cidade. Esse é o propósito da existência da nossa TV Santa Maria, que foi agraciada na noite de ontem com duas importantes premiações pela comunidade local. A União das Associações Comunitárias conferiu ao quadro O Acna TV, exibido semanalmente às segundas-feiras dentro do telejornal Santa Maria Agora, o prêmio Destaque Programa de TV. E o abrigo Espírito Oscar José Pitã, na comemoração dos seus 65 anos, também lembrou a TV Santa Maria, entre seus colaboradores, homenageados à insolenidade realizada também na noite de ontem. Aliás, nós mostramos há pouco aqui, exatamente no telejornal Santa Maria Agora, algumas das imagens deste momento de premiação e desta comemoração dos 65 anos do abrigo espírita Oscar José Pitã. E agora vamos mostrar imagens e momentos da homenagem que a TV Santa Maria recebeu da UAC, União das Associações Comunitárias. Como se deu a eleição de cada um dessas personalidades e entidades parceiras da UAC? Olha, a eleição, ela dá dentro da executiva do UAC, que procura ficar atento ao que acontece na cidade, das pessoas que se envolvem com a comunidade santamarense, seja na periferia da cidade, seja no centro da cidade também, mas de uma forma geral que possa ter uma representatividade que as pessoas conheçam. Com certeza, todas as pessoas que estão aqui dentro hoje, que estão sendo homenageadas, elas são conhecidas do movimento comunitário. A grande parte das pessoas que estão aqui nesse evento hoje são presidências e associações comunitárias. Nós temos 100 associações comunitárias filiadas ao UAC, e boa parte delas vai estar presente hoje aqui. A gente sabe que tem pessoas que trabalham até mais tarde, e elas não podem ficar presentes. Mas com certeza, hoje nós já temos mais de 150 pessoas lá dentro, e vários exemplos, assim como a TV Santa Maria, que é a nossa TV comunitária, a única TV comunitária, acho que da região centro, e graças a Deus é aqui na cidade de Santa Maria, e que tem nosso programa UAC na TV, que ajuda muito os líderes comunitários. Dentro das nossas comunidades, dentro do nosso sonho, dentro daquele processo de construção da comunidade, que a gente sempre faz esse discurso, e vocês aqui que vão receber, fizeram o justo a essa atividade concreta nas comunidades, seja ela de toda e qualquer forma. Aplausos Aplausos Aplausos. 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 TV Santa Maria uma TV da comunidade mas para falar melhor inclusive da importância do significado dessas premiações está aqui conosco nesta bancada estreando nesta bancada a o diretor da TV Santa Maria e que faz parte de um grupo de pessoas que estão sempre atrás das câmeras né a gente está do lado de cá mas tem muita gente atrás e fazendo um trabalho extremamente importante como é o caso do nosso diretor André Trevisan Boa tarde parabéns cumprimentos por estas premiações recebidas com muito mérito pela TV Santa Maria Boa tarde Vicente é parabéns para todos nós né eu acho que essa é a nossa obrigação essa é por isso nascemos por isso estamos aqui para fazer um trabalho como esse da voz a quem precisa a quem nos busca quem é a quem vivemos e convivemos ao ar que o Oscar José Pitã nos premiaram com essas menções honrosas que para nós foi muito feliz é sinal de que o caminho está certo o caminho tá 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 sendo percorrido de uma maneira bonita por todos da TV Santa Maria é por ti por todo mundo que está aqui e isso é uma coisa muito boa uma coisa muito boa quando reconhece o nosso trabalho por menor que ele seja por mais difícil que ele seja mas estão nos reconhecendo isso é uma coisa maravilhosa é como disse na na ocasião é a TV Santa Maria tem festa e isso é é para todos para todos sabe André que uma das coisas que 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 me me alegra bastante a ouvir das pessoas como tem ouvido aí com muita frequência com muita frequência a elogios a programação da TV Santa Maria não são elogios para mim para o André Campos né para o Rodrigo para Janine pessoal que que fica aqui na frente da câmera é dos nossos vários programas que eu fosse citar agora todos que estão do lado de cá também né deixaria muito a gente fora porque nós temos também hoje é um grande número de pessoas é ocupando esses espaços ocupando esses espaços mas então não são elogios para nós são elogios para esta proposta são elogios para esse projeto e sabe o que que mais as pessoas dizem é que ela se identificam com a TV Santa Maria elas absorveram essa ideia de um canal comunitário elas se sentem inseridas então várias me dizem assim eu me sento para assistir a minha televisão porque é delas também sim é da comunidade a TV a comunidade abraçou a TV ela reconhece a TV porque ela se vê na TV ela ela vem aqui para reclamar ela vem aqui para elogiar ela vem aqui para dizer que que é tem uma necessidade mas que foi recompensada de alguma forma e isso é o cotidiano de Santa Maria isso foi uma desde que nasceu ela nasceu com essa proposta e isso a gente ao aque no caso ela trouxe ela veio desde o começo a TV Santa Maria entrou no ar ao aque entrou no ar o que é um aval né foi um aval e uma bala que já foi um aval ela acredito desde o primeiro momento é esse prêmio muito se deve também a a a a a a a a a e a a a a a Ayrton do Amaral Leal que que é junto conosco o conosco construiu a tv todos os passos que que começaram a TV ele idealizou a u supervisors na tv é trouxe da alla que aqui pra dentro e transformou isso no uma coisa vencedora como os carros drums e Mas é um agradecimento a ele, porque ele fez muito por isso. Chegamos onde chegamos, porque muito ele estava ombriando conosco esse projeto. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E que, aliás, de certa forma, também alavancou a própria projeção do Ayrton, que hoje tem um destaque nacional. Para quem não sabe, tem um destaque nacional de hoje o nosso querido Ayrton Amaral, que começou esse projeto aqui com o André Trevisan. Há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Agora, em agosto, chegamos a quatro anos em TV Santa Maria. E aí, como ao Ayrton Amaral, vieram outras entidades também importantíssimas, desde a primeira hora, não é, né? Desde a primeira hora. Brigada Militar, Ministério Público, Polícia Civil, que está toda semana aqui. Estão toda semana aqui. Ao Ayrton Amaral, toda segunda. E durante a semana, essas outras, desde o primeiro jornal. Desde a primeira vez que entramos ao vivo, eles estavam aqui, estavam acreditando em nós. Que bom. Ótimo, né? E com certeza, o nosso desejo é partilhar com os telespectadores. Essa realmente é uma TV da comunidade. Então, para as suas despedidas e encerramento, né? Fique à vontade, né? O microfone é seu, as câmeras são suas, né? Então, faça o uso que deles quiser. Obrigado mesmo. E com toda sinceridade, parabéns, Ayrton. Parabéns, Ayrton, viu só? Sim, também. Também. Parabéns, Ayrton. Parabéns, André. Por esse... Pela coragem de investir e de manter forte esse projeto. Parabéns. Muito obrigado. A gente tem que agradecer ao Aki, ao Oscar José Pitam, a toda a comunidade que nos recebe em casa. Esse prêmio é de vocês, a TV Santa Maria é de vocês. Nós estamos aqui simplesmente direcionando a coisa, mas a TV é da comunidade. Grande abraço, André. Obrigado, obrigado, Vicente. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19, a TV Santa Maria, a sua TV, a TV da comunidade. O Controle Geral faz o intervalo e já volta.